Olha o prato feito, tá bom? Tá. Se cagou comigo. Olha o bicho e freguês. Tá, obrigado. Boa do Tite, hein? Obrigado. Com licença, irmãos. Pois não. Esse bife aqui, se o senhor não comia, não. Por quê? Porque o coração deixou de cair ali no chão, passou a mão. Ô, Nonato. Pois não. Nonato. O senhor? A senhora tá me avisando aqui que você deixou cair o bife no chão, que limpou. É verdade isso, Nonato? O senhor confirme? Claro. Jamais iria fazer isso com o senhor. É verdade. O senhor fez isso, né? Eu fiz. Ah, eu peguei um pedacinho ali no chão, ó. O que caiu, o que caiu aqui eu deixei. Esse aqui não vou pôr por o senhor. Ele fez isso. Ô, não fica me dedurando, não. Para, 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 seu safado. Você não tem educação, não? Você não tem vergonha na cara, não? Você não tá vendo? Eu vou perder o emprego. Vai perder o emprego mesmo. Se for por mim, você perde o emprego mesmo. Ele é porco. Olha o bife. Opa, obrigado. Bom apetite. Muito obrigado. Tchau. Oi? Eu não comecei aqui não, porque cada vez no chão ele pegou, então o senhor não pode ir para as pessoas. Obrigado. Boa. Ô, Nonato. Por favor. Não. Sim, senhor. Ô, Nonato. Sim, senhor. Essas duas moças aqui falaram que você deixou cair o meu bife no chão, que limpou e colocou aqui. Isso é verdade? Mas quem foi e falou isso? Ó, ela veio aqui na minha mesa me falar e ela confirmou. O senhor pegou e deixou cair o bife aqui no chão, que eu acho que foi uma poça vergonha. Ainda você pegou e ia soprar o bife. Você acha bonito isso? Come não, senhor. O senhor acha que o senhor ia comer um bife sujo? Não, de maneira alguma. Pode ficar com a sua comida. Não, eu quero mais. Mas ele comer isso. Que isso? Eu acho que isso nem para cachorro. Pode ir embora. Nem para cachorro. Como vou além de uma coisa? Você não vai pagar? Claro que não. Ó, o bife. Opa, obrigado. A vontade, viu? Ô, Nonato. Faz favor. Quer um palito? Ah, já tem aqui. Ô, Nonato. Sim, senhor. Aconteceu alguma coisa com esse bife aqui, quando você vinha trazendo? Não, aconteceu que está bem feio. Vem para cá, do jeito que o senhor gosta. Não mente não, que é feio. Com licença. Come. Como come? Come. Mas é dele. Não, eu pago esse prato aqui pra ele. Eu pago. Mas você vai comer. Se não caiu no chão, o senhor vai comer. Eu pago. Tá ajudando? Sem problema. A gente se ajeita. A gente vai se ajeitando, né? Mas como é? Ó o bife. Obrigado. Nada. O garçom vinha vindo de nada e deixou teu bife cair no chão. Pegou do chão, põe pelo prato e deu pro senhor na mesa aí. Obrigado, Nonato. Pode não. Ô, Nonato. Faz favor. Oi. O rapaz aqui disse que você deixou cair o bife no chão, limpou e colocou aqui. O rapaz lá. O rapaz lá. Eu vi que você caiu aqui, pô. Eu caí? Você pode fazer isso, cara. Não. Eu caí. Não, não. Você quer dizer que eu tô mentindo? Você vinha vindo, caiu aqui, o rapaz descuidado, você pôs na bandejinha e botou pra ele. Isso é que não é isso aí, cara. Não. Caiu, mas deixei no chão lá. Não, senhor. Você pôs na bandeja e colocou aqui na bandeja na mesa pra ele comer. Não. O que caiu, eu deixei no chão. Tô falando que eu sou mentiroso, velho. Calma, calma. Pera aí. Porra, eu tô falando que você caiu no chão. Não tô chamando a bandeja e deu pra ele? Não, não tô chamando a bandeja e deu pra ele. Não, não tô chamando a bandeja e deu pra ele. Ó, é o seguinte. Escuta o que eu vou falar pra você. Ó. Deixa aí. Não, deixa quieto, Nara. Você tem que trocar o bicho dele, meu. Eu tô começando embora. Rapaz, é freguinho. Não, isso daí. Você vai me bater? Eu vou te bater sim. Não, espera, espera.